Tudo bom, Camila? Tudo jóia, bom dia! Bom dia, tudo bom? Menina, me conta um pouco sobre esse projeto. O que o teu grupo faz? A gente sabe que é um grupo que cuida dos cachorros das pessoas em situação de rua, não é isso? O que o grupo faz com relação às pessoas e aos animais? Moradores de Rua e Seus Cães, a gente visa principalmente tentar levar um pouco de dignidade a essas pessoas que já são abandonadas e largadas à própria sorte. Legenda Adriana Zanotto